Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje é aquele vídeo chocante, vídeo trágico, porque assim, em algum momento da nossa evolução o ser humano se perdeu, isso é fato. Isso aqui é mais que comprovado diante de tantas provas que a gente tem passado por aí, tem vivido em relação à maldade, à crueldade, à ganância, à arrogância. E com certeza foi em algum momento que o ser humano se perdeu. Um caso que chocou e repercutiu tanto aqui quanto fora, que foi essa empresária torturada por quatro horas por um louco, um doente, um psicopata, que a gente tem que chamar de ser humano, infelizmente. É um verme desse, a gente ainda tem que chamar de ser humano. O que me fez gravar esse vídeo não foi só o fato da tragédia que esse cara cometeu com essa empresária. O que me levou a gravar o vídeo foi a reação de algumas pessoas, porque para muitas pessoas essa empresária foi errada. Exatamente isso, ela foi errada em levar em um primeiro encontro esse cara para dentro de casa. Realmente, é perigoso, isso não é nem de hoje, é de sempre, você levar algum estranho para dentro da sua casa. Por mais que você já tenha tido algum contato com ele, seja virtual, seja por telefone, enfim. É difícil, é complicado você levar um ser para a sua casa. Mas aí eu te pergunto, existe uma regra para você se relacionar com alguém? Porque assim, parece que essa tortura, essa crueldade que aconteceu com essa mulher, só aconteceu porque ela levou esse ser humano para a casa dela no primeiro encontro. Mas e aquela mulher que já é casada há 20, 30, 40 anos, com mais um verme desse daí, e esse mesmo verme vai e tortura a esposa? Essa pergunta é difícil você me responder, porque de fato a maldade, a crueldade, a violência, ela existe em qualquer circunstância. Seja ela dentro de casa, com alguém que você conhece, muito próximo, seja seu vizinho, seja seu amigo, seja num encontro repentino, seja qual for, ela existe. O que não podemos, pelo menos na minha visão, em hipótese alguma, é responsabilizar a vítima por esse bárbaro acontecimento. Eu penso assim. Então, o que me levou a fazer o vídeo foi exatamente isso. Porque mesmo a mulher tendo, ela quase morreu, gente, a foto, o relato que ela mesma fez, ela praticamente quase morreu, ficou quatro horas apanhando. E outra coisa também que me faz pensar, como é que ela dentro de um apartamento, apanhando por quatro horas, ninguém ouviu. Ouviram depois de quatro horas e foram lá e conseguiram encerrar aquela sessão de espancamento. Mas é triste, é triste. Porque enquanto não houver uma justiça mais rigorosa, uma lei mesmo, que realmente faça aquele doente pagar por aquilo que ele está fazendo, está muito longe de acontecer. Então, infelizmente, esse é mais um caso que vai entrar para a estatística, porque tudo entra para a estatística. É violência, é o feminicídio, é a violência contra a mulher, é o roubo, é os assassinatos, enfim. Todas essas tragédias que a gente está acostumado a ver, principalmente nesse ano de 2019, olha, está difícil, está pesado demais esse ano o tanto de coisa ruim que tem acontecido. Mas a questão é, enquanto não houver uma lei, uma justiça que realmente faça acontecer, nada disso vai mudar. Não vai ser medida protetiva, não vai ser a pessoa ficar presa porque logo está na rua de novo fazendo barbaridade. E a vida é essa, infelizmente. Mas outro caso, linkando nesse acontecimento, foi um dos filhos do nosso excelentíssimo presidente, se eu não me engano foi o Carlos Bolsonaro. Ele falou que isso poderia ter tido um final diferente se essa mulher tivesse uma arma dentro de casa. Para eles tudo se resolve na base da arma, mas aí vai mais uma pergunta. A mulher mesmo falou que ela acordou sendo espancada por esse fulano. Aí, como que seria? Ela teria que ter um revólver embaixo do travesseiro, para que se de repente ela acordasse apanhando, ela começava a atirar? Ou também, ele pensou só nesse final, mas e se nesse mesmo acontecimento de existir uma arma dentro desse apartamento, esse louco também pudesse ter pego essa arma e atirado nela e ter matado de fato, como quase aconteceu. Enfim, me desculpa a sinceridade, mas o senhor calado é um poeta. E excelentíssimo presidente, se o senhor quer continuar nesse cargo e fazendo algumas melhorias, que eu acredito sim que o senhor vá fazer, tente dar um freio nos seus filhos, porque olha, está difícil. Está difícil. É uma atrás da outra. Está difícil. Mas, enfim, esse é o vídeo de hoje. Um vídeo chato, um vídeo triste, mas é um acontecimento que realmente me chocou. Eu fiz esse post no meu Facebook, rendeu alguns comentários, algumas manifestações. Graças a Deus, nenhuma delas me deixou mais triste ainda. Porque é nessas situações que aparece o pensamento de algumas pessoas. Elas vão lá e falam o que realmente pensam. Mas não apareceu, não. Parece que todo mundo que viu o meu post, curtiu, comentou, concordou com o meu tipo de pensamento. Você não é obrigado a concordar, lógico. Mas nesse caso, todo mundo concordou. E eu acredito ainda que, mesmo que pouco, mesmo que a minoria, uma pequena porcentagem desse ser humano, ainda tem, do ser humano, ainda tem solução. Tá certo? Mas, enfim, o vídeo de hoje é este. Obrigado para quem assistiu até aqui. E vamos lá. Vamos que vamos, vida que segue. Espero vocês no meu próximo vídeo. Se você gostou, deixa aquele seu like, se inscreve, se é novo por aqui. E ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Ricardo. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Até mais.